FITNESS Filipe, Amorim e o Denis, o Brau Vem, vem Assim ó Terminar Não queria Mas vou aceitar Sua decisão Minha linda Mas fique sabendo que vai ser assim Só sequência azul na transa de ladinho Colocada forte, o homem é o rei do love Quem perdeu que chora Eu vou sofrer, mas vou sofrer dando botada Eu vou lembrar, mas empurrando nas danada Um pouco de choro, um pouco de madeirada Querendo a incerta, mas largando nas errada Eu vou sofrer, mas vou sofrer dando botada Eu vou lembrar, mas empurrando nas danada Um pouco de choro, um pouco de madeirada Quero é na certa, mas largando nas errada Tênis, o Brau Segundo Terminar Não queria Mas vou aceitar, mas vou aceitar Sua decisão, minha linda Mas fique sabendo que vai ser assim Só sequência azul na transa de ladinho Colocada forte, o homem é o rei do love Quem perdeu que chora Eu vou sofrer, mas vou sofrer dando botada Eu vou lembrar, mas empurrando nas danada Um pouco de choro, um pouco de madeirada Quero é na certa, mas largando nas errada Feliz, o Brau Feliz, o Brau Feliz, o Brau Balança, balança Bom demais, bom demais Vem, 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 vem Vem, vem Só botada, só botada, só botada Vem, 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 vem